Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cláudia Malta e esse é o meu mais novo canal Malta na Cozinha. Mais novo canal por quê, gente? Porque eu já tenho um canal aqui na plataforma do YouTube, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, chamado Chique é Ser Feliz, onde lá eu falo de viagens, passeios, praias, dicas bem legais de hotéis, resort, pousadas, praias aqui do Rio de Janeiro onde eu já fui, faço compra de mês, faço vlog com a minha família, tour gastronômico, dou dicas bem legais de lugares bem baratos pra comer aqui no Rio de Janeiro, são conteúdos bem bacanas, se você não gosta só de culinária, passa lá pra você conhecer, o link tá aqui embaixo, depois desse vídeo você vai lá conhecer o Chique é Ser Feliz, ok? Então vamos lá, gente, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar nessa farofa natalina, né, nessa farofa de Natal, lembrando sempre que os ingredientes ficam aqui, linkado na descrição aqui embaixo, a quantidade que eu uso, eu geralmente uso as coisas de cabeça, mas eu vou colocar aqui na descrição a quantidade que eu vou usar para essa farofa, se a sua família for maior ou menor, é só você acrescentar ou tirar alguma coisa, então vamos lá, ó, vou usar farinha, essa aqui eu tô usando essa tostadinha, tá vendo? Vou usar dessa, mas você pode usar farinha crua e só tostar, né, mais tempo no fogão, azeitona, vou usar calabresa, bacon, uma cenourinha ralada, vou usar também salsinha pra enfeitar no finalzinho, pra dar aquele verdinho, aquele toque especial, e agora a pergunta que não quer calar, né, vou usar passas. Cláudia, mas você não gosta de passas? É, gente, é verdade, eu não gosto de passas. Coloca aqui embaixo também quem gosta ou não de passas, né, essa é uma dúvida que sempre existe no Natal, né, mas o que que acontece, gente? O meu esposo falou, poxa, filha, eu gosto de passas, e eu sei que ele gosta, então eu vou fazer essa salada, essa salada não, gente, eu vou fazer essa farofa em homenagem a ele, então eu vou fazer, vou colocar as passas, também em homenagem a vocês, meus inscritos, queridos, meus seguidores que gostam de passas, vou fazer pra até ver como é que ela fica, né, o colorido dela, se fica legal ou não, mas sempre lembrando, gente, a farofa é nossa, a receita é nossa, a gente sempre coloca o que a gente gosta de comer, eu vou colocar só pra dar um incentivo, né, a quem gosta, e pra ver realmente como a farofa fica com a passas. Na hora de comer, é claro, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar minhas passas, tá bom? Mas você fica bem à vontade, pode fazer a sua farofa com ou sem passas, acrescentar outras coisas, enfim, essa é só uma sugestão de farofa natalina, tá? Aí no final eu tô já cozinhando aqui três ovinhos, eu vou colocar três ovos cozidos no final, no finalzinho eu mostro pra vocês como vai ficar. Então vamos lá me acompanhar, vou começar a cortar tudinho agora. Prontinho, já tá tudo pré-preparado, né, pra me colocar no fogo, ó, já piquei o alho, aqui tem cinco dentinhos de alho, gente, eu não amassei no esmaguele, não, piquei assim, tá vendo? Tá bem picadinho, pra ele ficar um alhinho crocante, como vocês sabem, eu não uso cebola, então eu coloco bastante alho na minha comida, mas se você usar cebola, pode colocar cebola também. Já piquei a salsinha, azeitona já escorri ela, passas tá ali, farinha e a cenoura raladinha. Deixa eu dar duas dicas a vocês, eu coloco margarina, pode ser manteiga também na farofa, e coloco um temperinho, hoje eu vou colocar esse aqui, ó, lemão pepper, gente, dá um sabor todo especial, além do sal, na farofa. Aqui já tá, ó, já adiantei, o bacon, a calabresa já estão aqui, o ovo já tá ali quase cozido também, tá tudo adiantado, gente, o que eu vou fazer? Eu abaixei meu fogo, então eu vou colocar aqui agora, vou falar pra vocês por passo a passo, vou colocar aqui agora duas colheres de margarina, vou colocar o alho pra fritar. Depois que o alho estiver frito, aí sim eu vou colocar os outros ingredientes, que vai ser a cenoura e a azeitona, mas eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Coloquei a margarina, vou deixar ela derreter, pra eu colocar o alho, sempre com fogo baixo, pra não queimar. Se você não costuma fazer assim, passa a fazer farofa com margarina e depois você me fala. Dá um sabor todo especial e eu gosto assim, tá, gente? De farofa bem molhadinha. Vamos botar o alho agora. Olha que lindo o alho já fritando, vou deixar ele ficar moreninho. Gente, alho é vida, né? Quem também gosta de bastante alho? Coloca aqui embaixo nos comentários. Gente, não esqueçam de curtir esse vídeo, tá? Se você já tá curtindo, ó, então deixa o seu like aí, não esquece, você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer. Compartilhe essa receita aqui com um amigo que também gosta de farofa. Deixe o seu comentário aqui embaixo, isso é super importante pro canal crescer, tá bom, gente? Agora eu vou colocar a cenoura pra dar uma murchada nela e a azeitona, assim que o alho dourar, tá bom? Olha isso, gente, o colorido já tá ficando bem bonitão, né? Eu tenho aqui no canal, se você ainda não viu, eu tenho uma receita de bacalhau, de um cheesecake de morango, de uma salada de maionese, tudo sugestão de Natal, gente. Volta aqui alguns vídeos no canal que você também vai assistir essas receitas pra você ter sugestão, né? Do que fazer no seu Natal também, ó. Tô dando uma murchada na cenoura e agora eu vou colocar a farinha. Ó, eu já coloquei a farinha, né? Pra agora começar a mexer. Isso aqui tem uma colher de lemon pepe, esse amarelinho, que eu também já coloquei. Só, gente, que eu tô achando que vai ficar muito, se eu colocar esse saco inteiro. Esse saco aqui, ele é de... Cadê? Meio quilo, tá vendo? Então eu coloquei a metade dele. Se eu precisar, depois eu falo, eu vou colocar mais. Mas, por enquanto, eu só coloquei aproximadamente 250. Como é só pra mim, o de milso, eu vou colocar só esse tanto. Se eu ver aqui que ficou muito molhadinho, eu coloco mais, mas eu vou atualizando vocês. A princípio, é meio saco desse de meio quilo. 250 gramas de farinha. Coloquei, ó, a passas agora. Aqui tem mais ou menos 100 gramas, tá, gente? Eu fui no mercado e pedi 100 gramas somente. Então tem 100 gramas aqui. Coloquei a minha salsinha picada. E olha, gente, eu não vou usar mais farinha. Ela tá aqui. Os outros 250. Realmente, eu só usei 250 de farinha. Ou seja, uma xícara, né, gente? Ainda fiz nesse panelão aqui. Olha como é que farofa rende, gente. Com tudo isso, só que eu mostrei pra vocês, uma cenourinha, aquele sachê de azeitona. E só uma xícara de farinha, gente. Olha como é que farofa rende. É um prato super versátil, gostoso. Acho que todo mundo gosta. E que ele rende muito. Vou colocar os ovos cozidos por cima. Vou descascar ele. Vou colocar aqui. Já provei o sal. Já tá no ponto exato. E vou finalizar daqui a pouquinho com vocês. Gente, prontinho. Farofa finalizada com sucesso. Olha como é que ficou linda. E o que eu fiz? Eu cozinhei três ovos. Dois eu piquei. Misturei nela. E essezinho aqui, o último, eu botei em cima só pra dar uma enfeitada. Então, eu botei aqui, ó, nesse pirex, né? Uma travessa. Só pra vocês terem uma ideia da quantidade. Ó, usei tudo. A panela está vazia. Então, praticamente, aqui tem uma xícara de farinha. Ó, deixa eu botar assim pra vocês verem, olha. Deu essa quantidade aqui todinha. Só pra vocês terem uma noção de quantidade. O que vocês acharam? Gente, ela só não ficou gostosa. Ela ficou deliciosa. Gente, eu provei essa farofa, tá? Dos deuses. Muito gostosa. Façam na casa de vocês. Depois vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, gente. Então, essa foi a minha sugestão de receita de Natal. Receita natalina de hoje. Uma farofa especial para o Natal. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no canal. Se inscrever se não é inscrito. Ative o sininho pra toda semana você receber novas informações de vídeos novos aqui no canal. Compartilhe com o amigo. Deixe um comentário do que você achou dessa farofa aqui, gente. Ó, maravilhosa. E eu vou ficando por aqui, então. Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês. E tchau.